Esse é o cavalo, a fera, o garanhão, a lagoa polo, ficou 4 tempos parado, voltou agora na arena jampa de vaquejada, etapa do portal vaquejada, e ficou na oitava colocação, junto com o Walter Xavier, ganhou uns pontos ainda, acho que entre os 10 ou entre os 15 ele já fica no ranking do portal. E galera, ele bateu o recorde nacional na vaquejada, ele correu 3 temporadas, vai correr a 4ª, e ele obteve 1000 pontos, juntando as 3 etapas do portal e essa que está sendo a 4ª, 1000 pontos, ele está na 5ª colocação entre os 10 melhores cavalos de todos os tempos, e ele assumiu a 5ª colocação. Esse aqui era o ranking, Roland Jack, Drift System, Arlenes Top Cold, Eternal Tour, Aragun Apollo, Dom Príncipe, Victor e Jet, mas esse é um ranking passado, e o Aragun Apollo bateu hoje em 5ª colocação, Quando ele passou 4 anos parado, um cavalo subiu, e ele ficou na 6ª e foi pra 5ª, então o cara é o sensacional, o Aragun Apollo, parte de mãe e parte de pai, filho do Apollo VN, é uma fera, que está passando toda a sua habilidade para os seus filhos. Aragun Jr., classificou o ponto do futuro, Anitta Polo, Eternal, reservado campeão, ponto do futuro, entre outros filhos que tem beleza e habilidade, igual a esse cavalo. Volta Xavier, que está fazendo uma ótima temporada nesse cavalo, e é o favorito nessa dupla para o portal vaquejado. Ele não, muita gente reclamando que ele não estava abrindo muito, estava lento, mas ele passou 4 anos parado, está começando de novo.